Irmã, o que você acha da gente fazer uma trollagem pra nossa mãe? Sim, irmã, mas olha, onde que ela tá, sei lá? Então, eu vi ela na hora do almoço, aí depois ela veio pra cá, subiu o sofá pra varrer aqui, ó. Ah, é, porque aqui tava muito surto, um monte de cabelo e agora tá limpinho o chão, olha que lindo, tá sem nada. Só que a trollagem é o seguinte, gente, eu e a minha irmã, a gente vai pegar o celular da mamãe e esconder. Sim, e esconder. Olha, o celular da mamãe... Tá onde? Tá bem aqui, olha, olha a minha foto, irmã. Deixa eu ver. Que linda! Olha, gente, que linda! Você tá de polícia? Eu tô de polícia! Que coisa linda, Laira! Eu gostei, você viu minha botinha no pé? Eu vi, você era bem pequenininha, né? Eu era bem pequenininha, agora eu nasci! Isso, gente. Ué, o que é isso aqui? Oi, irmã! Nossa, isso aqui é um abacate! E um abacate de fazer vitamina, colocar leite e se você quiser pode colocar banana com abacate e depois colocar leite e colocar ali e depois... Vamos mandar a mamãe fazer pra nós? Sim, eu vou chamar ela! Já sei. A gente vai mandar ela fazer o abacate e quando ela for fazer a vitamina pra nós, a gente joga o celular dela na piscina e pega o celular. Sim, deixa eu pegar. Ela vai ficar brava, Larissa! Não! É uma trolagem, fala pra produção! É uma trolagem, produção! Não tem problema, esse celular nem descarrega! Mãe? Mãe, vamos fazer a vitamina pra gente... Isso! Olha lá! Mãe, vamos fazer uma vitamina! Sim, eu vou fazer uma vitamina ali na piscina! Mãe! Tá muito delícia essa da piscina! Laira! O que é? Por que ela tá assim? Não sei! Mãe! Laira! Ô, mãe! Larissa! O que é, produção? Ela tá esquisita, cadê a cara dela? Sai daí, minha filha! Tô com medo, cadê a cara dela? O que você tá fazendo lá perto dela? Tô com medo, cadê a cara dela? Não! Ela tá com medo, cadê a cara dela? Mãe! Ela tá fazendo a piscina pra gente, bebê? Olha a piscina dela, gente! Cadê? Mãe! Eu tô com medo dela, cadê a cara dela! Ah! 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 O que que foi isso? O que é isso? A nossa mãe não é mais a nossa mãe, não! Gente! É outra pessoa! Ai, meu Deus, eu tô passando mal! Mãe! É outra pessoa essa! Essa não é a nossa mãe! Ai, Laira! Ai! A luz! Tá pifando! Por que que a luz tá acendendo e apagando, Laira, toda hora? Mãe! Olha! Por que não é a nossa mãe mais? Por que que fica acendendo e apagando, Laira? Ai, que medo! Calma aí! Eu acho que a mamãe tá aqui atrás da porta, ela tá fazendo alguma coisa! Ai, Laira! Eu também tô! Calma aí! Porque ela bateu! Laira, e agora? E agora, Laira? Ai! Ai, apagou! E agora? Mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, calma! O que é isso? Mãe! Olha isso! Olha isso, Laira! Olha isso! O que que é isso, Laira? Oh, mãe! Calma! Mãe, a gente só queria uma vitamina! Não faz isso com nós! Ai, Laira, e se for uma trilha, a gente tá com medo! Mãe! Mas a vitamina, a produção, faz alguma coisa, gente! A Laira, vai pra lá! Para de graça! Se para de brincadeira, mãe, você tá brincando com a gente, né? Ai, Laira, ela tá indo pra lá agora! Ela tá... Ela olhou de novo! Onde que ela tá indo? Vamos aproveitar! Ô, Laira, vamos sair daqui! A gente tem que sair daqui, tá? Sim, vamos, então, tá aí! Ela tá sumindo, ela sumindo, peraí! Vamos aproveitar, gente! Vamos avançar daqui! Ai, caramba, caramba! Onde a gente vai, Laira? Vamos pra cozinha! Corre pra lá, Laira! Que cozinha! Oxi! Vamos se esconder aqui, meu! Abaixa aí, irmã! Ui, quer vir aqui! Peraí, eu vou tentar falar aqui! O que você quer? Gente! Ó, presta atenção aqui em mim! Ai, tá com muita luz, gente! Mas, ó, presta atenção! Eu e a minha irmã, a gente vai tentar entrar aqui debaixo do sofá! Já se escondeu, Laira? Eu tô aqui, irmã! Eu vou agachar aí também, tá bom? Meu Deus, não é a nossa mãe, não, irmã! É outra pessoa! Ai, caramba! Laira! Meu Deus, não é a nossa mãe! Não é a nossa mãe! Não é! É outra pessoa! Olha isso, Laira! Abaixa! Ela pode ver hoje! Mano, eu não acredito! O que que tá acontecendo com ela? Olá, eu vou tentar olhar para a cara dela! Ué, parece que tem um negócio preto na cara dela! Laira! O que? Parecia que tinha um negócio preto! O que? Pisa preta? Sim, Laira! Qual coisa preta? Eu não sei! Não, eu também não sei! Calma aí, Laira, vamos ali do outro lado! Vai, vai andando! Vai, Laira, para a gente espionar! Tá bom! Cadê ela? Laira! O que que aconteceu com ela? Eu não sei! Vai lá, vai lá, vamos lá falar com ela! Fala você, vai lá! Laira, fala! Laira, nossa mãe! Pergunta alguma coisa! Laira, vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Vamos calar, Laira! Eu não sei! Mãe, mãe, espera lá, gente! Laira, mãe! Laira, mãe! O que que aconteceu? Não sei! Ai, irmã, não é a nossa mãe! Essa daqui tem uma coisa aqui, uns discos! Parece que tem uma coisa, uma coisa aqui, vermelha! Laira, será que não é sangue? Eu acho que é sangue! Vamos ver se ela fez bola! A gente tem que falar com ela, Laira! Então, vamos! Vai, vai, vamos! Mãe! Mãe! Vai, Laira, corre! Mãe! 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 Você, você! Você está conseguindo uma coisa! Mãe, o que é isso? Mãe, você não... Por que eu estou dormindo aqui no tapete? Como você foi aparecer aí? Não sei! Você estava aqui, mãe! Laira, estava assim, que eu não estou sonâmpula! Você estava! O que aconteceu? Eu não sei! Larissa, olha que ela está falando de mim, Laira! Mas é verdade, mãe! É verdade! Mas eu não tenho nada! O que aconteceu, mãe? Ai, eu vou deitar! Eu estou bem! O que está aqui, tá? Por que você vai deitar, mãe? O que é, Laira? Não sei! Vamos lá, tá? Entendeu? Vai lá, Laira! Vai lá! Mãe! Oi! Você está bem mesmo? Estou! Um negócio, um calor! Estou bem, mãe! Calor? Sim! Um negócio estranho, assim, subindo! Mãe, quem fez isso no seu rosto, mãe? O que? Alguém fez alguma coisa no seu rosto, passou! Você estava de cabelo todo assim na casa, e depois você estava assustando a gente! Não, ele não faz coisas! É verdade, mãe! Você já se olhou no espelho? Não! Cadê os... Mãe, você tem que se olhar no espelho, mãe! Deixa eu ver no espelho! Posso ver? Tem um espelho lá! Eu passei batom errado! Mãe, isso daí não é batom, não! O que é? É o de você, e ela vai ver lá no espelho aqui! Tem um espelho! Eu posso ver? Vai lá ver! Laira está esquisita, tá? Deixa eu ver! Vai lá ver, mãe! Olha aí, para você ver, mãe! Olha aí! Ah! Você viu? Ah! Ai, meu Deus! O que é isso? Por que você está assim, mãe? Não sei! Alguém fez isso! Alguém fez isso! Quem fez isso, mãe? Não sei! Não sei! Ai, a gente... Alô! Larissa! Alô! Ainda está! Ai, ok! O que é que está aqui em casa? Eu estava dormindo! Mas quem é que está aqui em casa? Só eu! Vocês não estavam aqui? Vocês estavam lá fora, eu estava sozinha! Como? Nós estávamos aqui, estávamos aqui! Olha, eu estava dormindo! A luz começou a fazer isso! Aí eu dormi! Ai, meu Deus! Está normal agora? Voltou! É, voltou! Voltou! Gente, eu não sei o que está acontecendo! Mãe! Olha! Quem fez isso em mim, Marissa? Não sei, mãe! Quem fez isso? Vocês, né? Não, mãe! Você desceu a escada! Sim! Você desceu a escada! Mãe! Falecia que você não era a nossa mãe, não! Falecia que você era outra pessoa! Eu não sei o que eu vou fazer! E agora? Acho que alguém invadiu aqui, tá, mãe? Alguém entrou aqui e foi de encontro com você e não sei o que aconteceu com você, não! É! E a gente queria uma vitamina pra você! Sim! Pra você fazer... Tem alguém lá em cima, então? Sim, por quê? Vocês olham lá em cima? Olha! Olha lá! Calma aí, a gente vai lá! Ô, Laira, vamos! Vai lá em cima! Vai lá em cima! Agora vamos lá! Devagar, Laira! Mãe, a luz voltou? Tá normal agora! Tá! Eu estou ouvindo um barulho de passo! Laira, tem alguém aqui em cima! Ai! Larissa! Calma aí! Quem que tá aí? Sim! Sim, tem alguém lá em cima! Laira, tem alguém lá em cima! Ah! Sabe, eu tava dormindo, acordei e tomei um copo de água e aquela água não tava lá! Ixi, mãe, você tomou o que você não deveria! É! Sério? Gente, vamos! Fecha a porta! Fecha! Fecha a porta! Fecha! Fecha!